Olá, fãs do Maza! Vocês estão bons? Hoje, no Histórias no Museu, vamos mostrar 5 cenas de truques do filme As Aventuras de Pedro Malazartes, de 1960. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Na versão do Mazaropi, Pedro Malazartes é um caipira humilde e inocente. Após ser passado para trás por seus dois irmãos, Pedro começa sua aventura acompanhado de um grupo de meninos abandonados. A partir daí, ele vai aplicando pequenos golpes em alguns malandros para conseguir sustentar a sua turma. Então aí vai o truque número 1. Ele consegue fazer que um tacho velho vire uma panela encantada, que cozinha sem fogo. Vão se esconder que eu vou fazer um negócio e já vim chamar vocês. Perdão, patrãozinho, eu não pude te segurar. Eu sempre falei, eu sou um sujeito pesado. Cozinha, panela, panelinha encantada, cozinha, cozinha. O que você está fazendo aí, hein? Estou cozinhando. Cozinhando? Como, sem fogo? Não, mas aqui é uma panela encantada, ela cozinha sem fogo. Eu já ouvi falar da história da panela encantada, o senhor já ouviu? Já ouvi quando era criança. Mas isso deve dar muito dinheiro. E esse trouxa não sabe o valor que tem nas mãos. Vamos tapear esse trouxa? Você quer vender essa panela aí, homem? Essa panela eu não posso vender, isso é herança do meu pai. E se eu te der 100 cruzeiros por ela? Ah, não dá, né? Meu pai vai ficar triste se eu vender. Está bem, eu te dou 200 cruzeiros pela panela. O senhor sabe que meu pai já está começando a ficar alegre? É. E se eu te der 300 cruzeiros, seu pai não se alegrará? Homem, eu acho que se eu não vender por 300 cruzeiros, meu pai até briga comigo. Espera aí que eu vou consultar com ele. Vende ou não vende? Não se meta em assunto de família, espera lá. Então? Está certo, o taxa é seu. Aqui está. 200 e 6 são 300. Espera aí, onde é que você vai? Eu tenho que tirar o jabá. Como? Você não me vendeu a panela? Vendi a panela sem jabá. Eu não vendi o jabá, ué. Está bem. Pode ficar com o jabá. Está. Está pensando que jabá é barato? Jabá é caro, que dói. Aí, hoje eu vou, já basculei. Até logo, espero que você seja muito feliz com a panela e que ganhe muito dinheiro, viu? Vocês vão ficar ricos, você não imagina. Compramos uma mina. Esse palhaço nem sabe o que nos vendeu. Você viu que nessa cena o fazendeiro caiu do cavalo? Mas você sabia que essa cena não estava no roteiro? O ator Benedito Liendo caiu de verdade. E o Mazzaropi resolveu deixar essa cena no filme, para poder divertir o seu público. Truque número 2. Nessa cena, o danado mostra que tem lábia. E convence um casal que o seu ganso é mágico. Assim que você acabar de comer, você vai embora, Carlos. Você, minha irmã, você tem a obrigação de me ajudar. Dinheiro eu não lhe dou mais. Carlos, por que você não arruma um emprego, não muda de vida? Vai começar o sermão? A única coisa que eu posso lhe dar é conselho. Se você não quiser ouvir, vá embora. Porque eu não quero que meu marido chegue aqui e encontre você. Ele fará um foco ao bodó dos diabos. Eu bato um papo com ele. Ele é meu cunhado e ele tem a obrigação de me ajudar. Bobinho, ele põe você daqui para fora a bofetões. Olha o homem aí, tá vendo? Eu não pensei que ele fosse voltar tão cedo. Se ele encontrar você aqui, eu não sei o que ele será capaz de fazer. Ah, calma, maninha. Eu bato um papo com ele. Que bate-papo com ele? Eu não quero brigar com meu marido por sua causa. Vamos, esconda-se. Escondei por quê? Eu sou homem, eu vou enfrentá-lo. Se você fosse homem, você não viria pedir dinheiro à sua irmã. Vamos, esconda-se de pressa, hein? O que que tá querendo aí? Eu não tô querendo nada, não. Não vê o senhor? Eu tô viajando com meus meninos e nós ficamos desprevenidos. E os meninos tão com fome. Eu vim ver se o senhor dá pra arrumar alguma coisa pra nós comer. O senhor vai arrumar e a cara tá contando. O senhor é um homem que não faz questão de repartir o que é seu com os outros. Faz? Não. Ah, tá na cara. Aqueles meninos que tomam o portão ali são seus filhos? Todo filho, meu. Não parece. Não. Não parece, mas sabe que o diabo dos diabos é um diferente do outro? Está bem. Vamos lá, Frederico. Então vamos. A viagem não deu certo e eu tive que voltar antes. Esse nosso amigo vai almoçar conosco. E eu não sabia que você viria agora e eu não aprontei nada. Ah, isso não tem importância, dona. Pedro Malazar te come o que tiver. Então sente-se. Senhor, obrigado. Bota esse ganso no chão. Não, ele fica no colo mesmo. Eu não botei ele embaixo da mesa porque eu não me separo desse ganso pra nada na vida. É mágico. Tem quebrado cada gaio pra mim, eu converso com ele. Só vendo, ele fala bonito quanto a cada casa de sombração que dá gosto. Conversa com o ganso? Ô. O senhor me desculpe, mas eu só tenho esse refrigerante e esses pastéis. Ah, não tem nada, dona. Rico come pouco mesmo. Engraçado, seu marido falou pra mim lá fora que onde come um, come quatro, mas aí não come nada. Desculpe, viu, dona? Aí, tá falando. O que é? O que ele está falando, hein? Ele falou que dentro daquele imóvel lá tem frango e tem um bolo, tem vinho. E coxinha, empadinha, tudo pra nós armassar aí. Tá falando, hein? Vai ver se é verdade, mulher. E você acredita nessas besteiras? Vai, mulher. Tá bem. Eu vou só pra te satisfazer, mas claro que não tem nada. Tira empada, tem empada aí bastante. Tem frango. E tem aquela comida de turco também, o quibro. Não esqueça do vinho. Mas isso é mágica mesmo. Mas esse ganso fala mesmo? Oh, se fala. Enjeitei vinte contos pra ele ser speak the radio. Hoje até que ele não falou muito, ele tem dia que inventa coisa mais importante ainda. Mas ele faz aparecer coisa mais importante? Oh, isso pra ele é sopa. Ele faz aparecer até um homem, se precisar. Ah, eu não acredito. Você pode não acreditar, mano. Sua mulher acredita. Acredito, sim. Acredita a cara dela. Claro que ela acredita. Quer ver? Gansinho, querido. Vamos fazer aparecer um homem? Vamos, vamos. Aí já tá tremendo. Vamos, vamos. Oi, oi. Já vem vindo. Já chegou. Já chegou. Mas veio depressa. Ah, com o Gans é assim. Ele tá falando qualquer coisa. Como é? Diz que tá dentro daquele armário ali. Ah, só eu vendo? Pois vamos ver, ué. Como vai, colega? Cachorro! Não tinha outro homem pra esse ganso fazer aparecer? Pergunta pro ganso. Fala pra esse ganso fazer desaparecer aquele malandro ali da minha casa. Agora não sei não se ele vai atender. Gansinho, Gansinho, Gansinho. Faça desaparecer esse homem da casa do moço. Negócio não tá bom, não. Ele falou que tá muito cansado e só vai principiar trabalhar amanhã outra vez. Você quer vender esse ganso? Vender eu não queria, né? Mas como o senhor é um homem muito simpático, sua mulher também muito indireita, muito correta, então eu vou vender, pode oferecer. Eu te dou mil cruzeiros por ele. E isso é pouco, não? Tá com a carteira cheia e oferece só isso. Mas não tem nada, não. O senhor pode ficar, mas com o contrato. Eu carregar toda essa comida aqui pro meu menino, né? Ah, pode levar tudo, pode, né? Então, segura aí. Vou ver. Vou carregar com toalha e tudo. Tá bom, então, até logo. Até logo, senhor Pedro. Muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. Nem o senhor, viu? Porque graças ao ganso e à bondade da sua mulher, o senhor vai estar sempre com os armários cheios. Muito obrigado. E você, já se perguntou da onde veio a inspiração para esse filme? Foi a adaptação de uma lenda trazida de Portugal e da Espanha. São contos sobre um malandro, humilde e sedutor, que passa a perna em homens avarentos e arrogantes. A tradução do nome Pedro Malazartes para o português brasileiro seria algo do tipo... Pedro Malandragem. E o terceiro truque que ele aplicou foi pra lá de grande. O lucro foi tanto que lhe rendeu até uma carroça. Te peguei, desgraçada. Agora você não escapa mais. Bom dia, moço. Bom dia. O que é que o senhor está escondendo embaixo desse chapéu, hein? É um passarinho, dona. Chama Furta-Clor. Furta-Clor? É. Engraçado. Eu conheci no Passarinhos Raros, sabe? Mas eu nunca vi falar nesse nome. Ah, mas esse aqui diz que é difícil mesmo. E diz que no Brasil só tem três. É? E me falaram que por infelicidade os três é macho. Verdade? Os três é macho. Se for verdade o que o moço diz, eu posso dar um bom dinheiro por ele. Deixa eu ver o passarinho, deixa. Ah, capaz. Que verdade, dona. Levantar o chapéu aqui, ele voa pra esse céu que ninguém pega mais. É. Então, eu preciso de uma gaiola. Gaiola? Onde será que eu posso arrumar uma gaiola por aí? Ah, por isso não. Você pega a minha carroça e vai até a minha fazenda buscar. Olha, você disse que foi eu que mandei buscar que eles se entregam. O meu nome é Marco Lino, viu? Marco Lino. É, Marco Lino. É só falar e eles se entregam. Só falar e eles se entregam a gaiola. Olha, dona, bota a mão aqui. Aqui? É. Outra pra cá. Aqui? É. Faz força porque o bicho é forte. Viu? Segura bem aí, viu? Segura aí que eu vou buscar a gaiola. Volte logo que eu estou esperando a gaiola, hein? Sim, senhora. Volte esperar. Olha, não vá querer pegar o passarinho aí com a mão que ele bica, senhora, viu? Ele espera o rosto. Não pega, só se arrebenta. Para a nossa tristeza, nosso anti-herói acabou sendo pego. Mas foi aí que ele aplicou o truque número 4. Eu não quero casar com a fia do rei. Eu não quero. Já falei que eu não quero casar com a fia do rei? E foi, moço. Estão querendo obrigar eu casar com a fia do rei. E para que você não casa? Porque eu não quero luxo. Eu fiz uma promessa para não ter nada na vida. Bobão, achei que casar com a fia do rei passa melhor, bobô. Ei, mas ainda exerce rei? Rei não exerce, mas exerce fia de rei, né? Ah. Eu não quero. Mas case. O meu se ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito. Eu não quero nada dessas coisas. Se eu achasse alguém que quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez. Só para mim. Só para mim. Eu vou casar. Então desamara e entra aqui que você já vai entrar bem. Ah, é a tardista que eu ando. Eu quero uma melhoria na minha vida mesmo, olha. Vambora. Pera aí. Vai amadar você mesmo aí, moço. Está puxando meu cabelo. Me diga. Pera aí que já vai indo. Ponto. Aí. Graças a Deus, não quero casar com fia de ninguém. Entra depressa. Mas vale a pena, eu sei que quis, rapaz. Se vale, entra aí, você vai ver. Mas é simples. Aí. Entra aí. Escuta o melhor que come bimbi. Come. Você vai comer já daqui a pouco. A boia lá é boa? Pô. Tá bom. Acunda aí. Você nunca entrou tão bem na sua vida, velho. Pronto? Fica quietinho aí que daqui a pouco passa a carruagem e o soldado do rei tudo pra te buscar, viu, Rafa? Pode pra não demorar, hein? Já foram registradas as queixas. Já sei, senhor. Está tudo pronto. Não. Nada mais temos a fazer. Os senhores devem retirar-se e esperar as providências que a polícia irá tomar. Mas qual as providências que a polícia deverá tomar, doutor? Se o homem está preso aí à porta da delegacia. Pô, corremos bastante, doutor. Estamos cansados. Mas o homem está aí. Eu não estou entendendo. Desculpe, doutor, mas o senhor não pode entender mesmo. Vocês não explicam? Então explica, senhora. Negócio é o seguinte, doutor. Nós pegamos o homem, botamos dentro de um saco, amarramos a boca e ele está preso aí fora. É isso? Sim, senhora. Então vocês amarram um homem perigoso como esse em um saco, trazem e largam lá fora. Idiotas! Embestis! Vamos lá buscar esse homem. Ele já devia estar, era no xadrez, não era lá fora. Vamos lá. Mas, doutor, acontece que o homem é perigoso. Me dá licença. Nós amarramos a boca do saco, doutor. Me dá licença. A polícia compete, presidente. Me dá licença. O homem é um bandido perigoso. Me dá licença. Mas deixa o delegado passar. Mas deixa o delegado passar. Salve! Deixa o delegado passar. Deixa o delegado passar. Está atrapalhando tudo, hein? Mas... O homem está aí, doutor. Está bem amarrado. Dessa vez ele está na mão da polícia. Daí ele não escapa. Mesmo depois de quase ter sido preso, esse aí não sossegou o facho. E para fechar com chave de ouro, no quinto truque, nosso querido Pedro Malazarte fez nascer dinheiro em árvore. É uma pouca vergonha. Ah, mas se eu pegar esse empregado, eu lhe cuido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é esse? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do Mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que está acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Encrencou, passo para frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada 5, qualquer. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer, Pilar? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá. Vamos falar baixinho. Passa o dinheiro. Pai, o senhor taca esterco aí que é capaz de dar até nota de 70 centavos. E aí, gostaram desse vídeo? Podemos dizer que nesse filme o Mazzaropi foi um mestre das pegadinhas, não é mesmo? Aqui no canal Museu Mazzaropi, temos muitas cenas engraçadas e curiosidades para você curtir. É só se inscrever e assistir. Até a próxima! É de manhã, vou trabalhar.